Foi mostrada a tela de compensação, 5 minutos. Foi nos 5 minutos. Foi nos 5 minutos. Calma, Pepe, calma! Calma, Pepe! Calma, Pepe, calma, Pepe, calma! Calma, Pepe, calma! Calma, Pepe, calma! Dá, dá, Nami Vai embora, vai embora, Johnny Vai embora Vai entrar na área Aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta 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 Aperta